Olá, meu nome é Jéssica, eu sou estudante de nutrição, também faço parte do projeto de extensão do programa Permanecer, Educação e Saúde, Alimentação e Nutrição na Gestação e o Impacto dos Primeiros Mil Dias. O objetivo do projeto é desenvolver atividades de extensão voltadas à assistência gestante, visando o cuidado com a saúde, alimentação e nutrição e a importância do binômio materno e sua importância do binômio materno-infantil. O projeto também foi registrado no Ciatex e também foi aprovado pelo edital do programa Permanecer de 2019. Os membros que compõem este projeto são Jéssica da Silva, Tamires de Carvalho Amorim, são estudantes, Ana Regina Nogueira Meirelles, nossa tutora e professora Carolina Melo, que é nossa coordenadora. Dentro desse projeto maior, estamos desenvolvendo um trabalho com o tema desenvolvimento de aplicativo como ferramenta de educação alimentar e nutricional na assistência ao pré-natal. Os autores são os mesmos que compõem o projeto maior já citados anteriormente. O estado nutricional da gestante influencia bastante no crescimento e desenvolvimento do recém-nascido. Inadequação do estado nutricional, como baixo peso e obesidade, elevam a probabilidade do risco para desfechos desfavoráveis para a saúde do binômio mãe-concega, assim como pode contribuir e influenciar no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta desse recém-nascido. Por isso que é imprescindível o acompanhamento nutricional durante o pré-natal. Várias são as estratégias utilizadas para que as orientações nutricionais, sejam elas gerais ou específicas, cheguem até a gestante, como consultas individualizadas, grupo de apoio à gestante, roda de conversa e mais recentemente surgiram as teleconsultas. Isso devido ao surgimento da Covid-19. Então, essas teleconsultas surgiram para que o acompanhamento do pré-natal não fosse adiado e essas gestantes pudessem ter um apoio durante o pré-natal. Nesse momento, as tecnologias surgem como potencial de apoio à promoção de saúde. Bom, alguns estudos que utilizam as tecnologias com foco em mídias sociais têm contribuído para que haja amamentação exclusiva, contribuído para que haja uma rede de apoio para que essa gestante tenha um apoio na amamentação exclusiva. Diante da importância da orientação nutricional, do pré-natal e das vantagens que já falamos sobre o uso de tecnologia nesse momento, visou-se desenvolver um aplicativo com foco na educação alimentar e nutricional e o intuito do aplicativo é dar orientações nutricionais gerais consenentes ao período gestacional que encontra-se a gestante e o pós-parto, além de falar sobre a importância das consultas pré-natais e o incentivo ao leitamento má-fé. Bom, a metodologia para o desenvolvimento desse aplicativo é desenvolver uma roda de conversa online periódica com as usuárias do aplicativo. Os resultados que esperamos alcançar é que possa contribuir na assistência nutricional durante o pré-natal, de modo que as gestantes possam ter informações adicionais, aquelas obtidas presencialmente ou por teleconsulta, auxiliando na adoção de hábitos alimentares e saudáveis. Além de que uma adequada alimentação e nutrição da gestação pode auxiliar na prevenção de agravos à saúde, do binômio materno-infantil e a acessibilidade tecnológica surge como ferramenta potencial para o apoio e promoção de saúde. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Nossas referências.